Hoje eu vou estar mostrando para vocês um tutorial sobre a Steam no Linux. Eu nunca fiz aqui no canal um tutorial assim, desta forma, de estar mostrando algumas coisas, como eu configuro a minha Steam. Então hoje eu vou estar fazendo isso para você estar deixando a sua Steam bem legal, como eu utilizo a minha. Para instalar Steam, base Debian, Ubuntu e tal, você pode ir na sua loja, na sua distribuição, e estar procurando por Steam. Ou você pode abrir um terminal e dar sudo apt install Steam. Na base Debian eu colocava assim, Steam e Devis, desta forma aqui. Aqui ele não vai achar, logicamente, mas estamos na base arte, ele não vai achar apt. Aqui na base arte você vai dar um sudo pacman menos s Steam. Simplesmente, eu já tenho instalado, tá? E aí eu não vou fazer a instalação. DNF, né? Lá no Fedora, OpenSUSE e Zipper, e aí vai por diante. Mas você pode procurar na sua loja. Depois que você já fez a instalação, nós vamos abrir ela aqui, ela vai pedir login a primeira vez e tal. Eu vou maximizar aqui, vamos pegar ela toda aqui. O que você vai fazer a primeira vez? Você vai vir aqui em configurações. Aqui você pode utilizar o beta ou não. Eu não utilizo. Só, por exemplo, quando tem algum problema, aparece algum problema, eu vou lá e coloco no beta para ver se resolveu. Mas fica por sua conta, se você quer usar o beta ou não. O beta, geralmente, ele tem os recursos mais novos, né? Que estão em experimento. Família e compartilhamento, se você quer compartilhar sua conta com alguma pessoa, você pode gerenciar o modo família, enfim. Não vou ficar entrando em detalhes nessa parte. Em jogos. Aqui ele vai vir desta forma, mas você pode habilitar um pequeno FPS onde você quiser. Por exemplo, eu coloco aqui para ele dar um contraste na cor e você pode pôr aqui, ó, desativado, ele vai estar assim. Você pode pôr no canto superior esquerdo, inferior, o meu é superior direito. Ele vai ficar lá no canto, lá em cima, lá um pequenozinho FPS. Isso eu acho interessante porque você tem ali um FPS já nativo, né? Da plataforma. De resto aqui eu não mexo em nada. Interface. O que eu venho? Eu venho e mudo para português do Brasil, você mude para o idioma que você quiser, seleciona qual janela do Steam aparecerá quando você abrir. Eu deixo para a loja, que é o padrão, você pode colocar para onde você quiser e tem várias opções aqui, ó. Uma outra coisa legal, tá vendo que o meu aparece aqui em cima, o endereço, esse cara aqui, ó. Exibir barra de endereço quando disponível. Isto não vem para o padrão, você tem que habilitar. Então, você vai habilitar aqui, de resto está padrão. Bibliotecas. Isso aqui eu não mexo em nada. Downloads. Aqui é bem legal, ó. Se você clicar aqui em pastas da Biblioteca Steam, você tem aqui, ó, por exemplo, eu tenho 3 HD, né? Aqui a minha Homer, que eu não instalo nada aqui, porque a minha Homer, ela é bem pequena. Como vocês estão vendo, ela é 64 GB só. E eu crio assim, eu gosto de fazer assim. Aqui está o meu HD de 2 TB, que eu deixei só para jogos, né? Vocês estão vendo que tem bastante jogo aqui, bastante coisa. Ele vai instalar os Proton, o Steam Linux Runtime, o Battle Lie Runtime, o Easy Antisheet Runtime. E aqui está o meu SSD, que tem alguns jogos aqui que eu acho pesado. E eu deixo eles no SSD para eles trabalharem melhor. Que são os meus, vamos colocar assim, os jogos que eu mais jogo, os meus jogos favoritos. Vamos colocar assim. Se você, por exemplo, eu coloquei um HD aqui, eu vou, que eu quero adicionar ele aqui, ó. Eu vou clicar aí no sinalzinho de mais. Ó, ele vai aparecer essa janela aqui. Você pode selecioná-lo. Está vendo que eu tenho um de 500 GB aqui? Ou você pode por aqui escolher outro local. E vai adicionar. Ele vai abrir essa parte aqui, ó. E aí é que está. Aqui é um pouco complicado, né? Olhando assim, ó. Eu vou tirar a minha Homer aqui. Eu monto meus HDs em MMNT. Está aqui, ó. MMNT, eu tenho o arquivo que está lá. O meu SSD, esse aqui. Esse aqui é um HD estéreo, que ele está em TFS. Eu não instalo nada nele. E aqui tem um HD de 003, que é o meu HD de backup. E onde eu baixo meus arquivos e tal. Eu vou adicionar ele. Vou selecionar. Se eu clicasse aqui, ó. Ele tem bastante coisa. Mas eu vou colocar em selecionar. Pastas de biblioteca Steam novas precisam estar vazias. Eu vou dar um OK. Vocês estão vendo que ele não adicionou. Vou ver aqui por quê. Meu 003. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Vou colocar Steam 3. Vou colocar aqui. Vou dar um OK. Vou fechar esse cara. Vou vir adicionar novamente. Vou colocar aqui escolher outro. Vou adicionar. Vou dar uma maximizada aqui, né? Fechar esse cara aqui, ó. Vou fechar lá em cima, que fica melhor o entendimento. MNT. Vou abrir aqui, ó. E vou selecionar aqui, ó. Steam 3. Vou selecionar. Pronto. Agora ele adicionou. Tá aqui já, ó. Vou fechar ele aqui. Eu vou continuar aqui, mas depois eu vou mostrar quando você vai instalar um jogo, ok? Vou deixar aqui tudo padrão. De resto, nuvem. Eu não mexo. Deixo padrão. Música, eu também não mexo com isso. Transmissão. Tá tudo padrão. Remote replay. Tá ativado, mas eu nunca usei isso. Navegador da web. Tá padrão. Controle. Aqui, se você clicar aqui, ó. Ele não vai mostrar nada. O meu tá aqui ativado, porque o meu tá desligado. Eu vou ligar ele aqui, ó. Eu desmarco aqui pra colocar a Steam em primeiro plano, porque quando você aperta nesse botão aqui, ó. Que tá com a luz acesa, que é onde tá meu dedo. E ele vai abrir o Big, né? Big alguma coisa. Big Steam, né? Ele vai abrir o Big Steam. Eu não gosto. Eu desativo. Aqui, se você tivesse com Pro Switch ou genéricos, ó. Ou Playstation, você marcaria o seu, ok? Bom, aqui eu vou fechar. Você tem outras configurações aqui da área de trabalho. Pra ser sincero, eu nunca mexi com isso, ó. Ele vai tá mostrando aqui alguns atalhos. Tem configurações de atalhos de botão aqui, ó. Também tá a mesma coisa. Enfim. Aqui é só isso que eu faço. Estombreadores. Aqui tem uma coisa bem interessante. Eu não sabia. Quem me deu essa dica, faz muito tempo atrás, foi o Eu Sou BN. Quando você habilita esse cara, toda vez que você abre a Steam, ele fica baixando, né? Compilador de shader. Quando você abre o jogo, ele fica lá aquele negócio de compilando shaders e tal. E aí, é muito chato aquilo, cara. Mas, se você tá com NVIDIA, você tem que deixar essa opção ativada. Se você tá com AMD, não é necessário. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu fiz testes e eu comparei isso. Não tem diferença nenhuma. Você deixar habilitado ou você deixar desabilitado. Pra quem tem AMD, você deixar habilitado isso aqui é só uma chatice a mais. Pra quem tem NVIDIA, não. É necessário você compilar os shaders, ok? Eu vou deixar desmarcado por enquanto. Vamos continuar aqui. Steam Play. Provavelmente, ele vai estar assim, desativado. E aí, o que que acontece? Eu vou dar um ok aqui. Ele vai pedir pra reiniciar. Eu vou reiniciar esse cara aqui. Vamos reiniciar. É bem rapidinho. Quero mostrar porque quando você for fazer a instalação de alguns jogos, eu já vi algumas pessoas me deixando nos comentários. Poxa, eu não consegui. Ele vai até baixar mais dois caras. Real Infinity aqui. Coisa bacana. Vou vir na minha biblioteca aqui. Vou pegar um jogo aqui. Deixa eu ver um jogo pequeno. Brahala. Não tá instalado. Ó. Disponível para Windows e Mac. Se eu vir aqui em propriedades, compatibilidade, não vai deixar eu forçar o uso. Por quê? Vou vir aqui de novo na Steam, configuração. Ó. E vou vir em Steam Play. Porque a configuração do Steam Play, ele instalará automaticamente ferramentas de compatibilidade que permitem que você jogue jogos da sua biblioteca que foram feitos para outros sistemas operacionais, tá? Ele não comenta aqui, né? Mas é para o Windows, enfim. Então, você vai ativar. E no avançado, você pode usar o Steam Play para testar jogos da sua biblioteca que ainda não foram verificados por uma ferramenta de compatibilidade. O que é isso? Se você deixar assim, toda vez que você for... Deixa eu voltar aqui, ó. Toda vez que você for, ele vai pegar a ferramenta padrão. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vou dar um OK. Ele vai pedir para reiniciar. Isso é padrão. Dá para as configurações entrarem em vigor. Agora, se nós voltar lá no Brawlhalla, aqui, ó. Pronto. Agora ele já está instalável e ele não está pegando ferramenta nenhuma. Então, você teria que vir toda vez aqui, ó. Propriedades e forçar o uso e estar selecionando alguma ferramenta. O que eu aconselho você a fazer? Eu vou vir aqui em configuração novamente, Steam Play. Isso eu estou fazendo só para mostrar para vocês as diferenças, tá? Vou ativar aqui eu, eu, o Rodrigo, o RB. Gosto de deixar aqui, ó, como 7.3, que é a versão estável do Proton. Vamos colocar assim, da Valver Oficial. Vou dar um OK. Ele vai pedir para reiniciar de novo, né? É só para mostrar para vocês. Quando você estiver configurando a sua, você já faz as configurações todas de uma vez e aí reinicia só de uma vez, ok? Ó, perceba-se que dessa vez ele desligou, ele não reiniciou. Então, eu vou abrir ela novamente aqui. Essas coisas acontecem. Agora, vou voltar lá no meu Brawlhalla, né? Vou abrir aqui. Quando eu vir aqui, ele já vai estar selecionado a ferramenta de compatibilidade, que é o Proton 7.0.3. E aí, você vai dar um install. Pronto. Ele vai abrir essa janela. Eu aconselho você a desmarcar esses caras aqui, ó. Eu deixo sempre assim, para mim, a melhor opção. Eu não gosto de ficar criando atalho. Por quê? Quando você executar o atalho, ele vai abrir a Steam e tal e tal e tal. Então, se é para abrir a Steam, eu já abro e já entro no jogo que eu quero. Eu penso assim. Aqui, escolha o local de instalação. Aí sim, ó. Lembra que eu criei aqui, ó. Eu incluí um novo HD, que foi o Rodrigo 003. Steam 3. Lembra? Então, eu poderia fazer a instalação nele aqui ou em qualquer outro. Se você deixar o padrão, ele vai vir nesse aqui, ó. Homer local Steam. Na minha Homer, eu não gosto de instalar nada. Como eu falei, eu crio ela com um espaço mínimo. Toda vez, você se atende para isso. O meu padrão é esse aqui, que é o meu HD de 2TB, que é só para jogo. Então, esse é o meu padrão. Eu vou cancelar, que eu não vou instalar, ok? Vou voltar aqui nas configurações para mim mostrar outra coisa. Que foi os sombreadores. Eu vou ativar ele. Vou dar um OK. Ele não pede para reiniciar. Porém, ó aqui, ó. Sombreadores de Shadow. Ele já está baixando um monte de coisa aí de sombreador. Ele vai baixar sombreador para arrebentar. Deixa eu ver um jogo aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Na minha biblioteca dinâmica. Por exemplo, eu vou abrir aqui um The Witcher. Cara, eu vou retornar aqui. Está vendo? Isso que é mó chatice. Mas, se você está na NVIDIA, eu volto a reafirmar. Você tem que deixar esse processo. Vamos esperar ele aqui. Ele vai atualizar ali, ó. 57 megas e tal. Toda vez, cara. É muito chato isso, né? Olha o tanto de atualização que tem para fazer. De sombreadores de Shadow. Mas, assim, quem está com NVIDIA vai ter que deixar isso aí habilitado. Porque isso ajuda muito no desempenho do jogo, no carregamento, no compilamento de shaders. Então, ele já baixou. Eu vou dar um jogar aqui. Olha que coisa, né? E aí, ele vai compilar os shaders. Dependendo do tamanho do jogo, isso demora pra caramba. Eu vou cancelar aqui e vou mostrar pra vocês. Se você está com AMD, você não precisa disso. É só você vir aqui e desabilitar. Eu vou dar um OK. E aí, ele nem vai baixar, tá? Esse compilamento de shaders. Quando eu der um jogar, ele vai abrir o jogo direto. Eu vou aproveitar esse jogo aqui que ele vai abrir. Pelo menos, eu espero que ele abra. Demorou um pouco, porque ele está baixando outras coisas ali. Se você ver aqui em cima, aqui, ó. Lá em cima, lá, ó. Você está vendo que tem ali pequeno em verde destacando ali. Esse é o FPS que nós habilitamos, ok? Então, eu vou fechar aqui só pra mostrar as configurações. Lembrando, reafirmando aqui. Vou vir e voltar em configurações, sombreadores. Se você está com AMD, desliga. Vai na fé. Pode desligar. Não faz diferença nenhuma se você está com AMD. Não faz diferença nenhuma. Pelo menos aqui pra mim, não fez. E eu conheço outras pessoas que também desligam. Se você está com NVIDIA, deixa ligado, porque faz diferença. Vou deixar desabilitado. Então, acho que aqui as configurações não ficou nenhuma dúvida, né? Tem algumas coisas que eu não mostrei aqui, mas vai de cada um, se usa ou não. Músicas, por exemplo. Eu não uso música aqui. Enfim, ó. Vou dar um OK aqui. Por exemplo, vou vir na loja aqui, ó. Página da loja do The Witch. Lembra que às vezes a gente faz algumas configurações aqui? Eu vou abrir o meu navegador aqui, ó. Eu quero entrar aqui, cadê? Steam, Steam Apes. Steam Apes com Pidata. Cara, eu quero entrar lá no prefixo do The Witcher. Qual é o prefixo do The Witcher? Está aqui, ó. No endereço, entendeu? 29, 20, 30. Deixa eu ver aqui. 29, 20, 30. Esse é o prefixo do The Witcher. Por exemplo, se eu quiser fazer algumas configurações. Vamos ver se tem documento aqui, ó. The Witcher. Eu quero user sections. Eu quero mexer aqui, por aqui. Ou quero fazer algum esquema. Desta forma que eu pego o prefixo de cada jogo. Por exemplo, vou vir aqui na página da loja. Vou vir aqui nesse jogo Hardz aqui. Ele está aqui, ó. O prefixo dele é este aqui. É o 11, 45, 360. Deixa eu acessar aqui para ver se está certo isso. Está certo, ó. Esse é o prefixo dele, ok? Então, por isso que eu habilito essa função. Sombreadores, atualização. Então, vocês viram que ele ficou aqui para baixar. Mas, quando eu reiniciar a minha Steam. Muita coisa aqui de sombreador, de shaders. Ele não vai baixar mais. Eu vou fechá-la aqui. Uma outra coisa legal que eu gosto. É que eu não gostava de usar. Mas, eu passei a usar. Que é legal. Você criar umas bibliotecas dinâmicas. Está vendo aqui, ó. Umas coleções, né. Umas pastas. Vamos colocar assim. Aqui em... Está vendo que ele está com um x aqui. É uma coleção dinâmica. Então, quando você cria aqui, ó. Uma coleção. Eu vou dar um nome de teste. Vou criar uma coleção. Vou criar dinâmica. E aí, você pode, por exemplo. Eu quero criar uma coleção dinâmica só para um jogador. Então, você criaria aqui. Disponíveis para jogar. Instalados localmente. Jogos já jogados. Nunca jogados. Como eu tenho uma ali. Por exemplo. Eu quero aqui controle total. Só jogo que joga com controle total. Ou jogos que tem cartas colecionáveis. Ele tem até um tal de Steam Deck aqui. Multijogador massivos. Por exemplo. Eu quero aqui só meus jogos de corrida. Olha que legal. Vou colocar ela aqui. Marcadores da loja. Eu não marco isso aqui. Deixa eu ver. Corrida. Guardar. Versão simples. A versão dinâmica. Deixa eu ver. Onde é que eu vou aqui agora, né. Vou clicar aqui. Pronto. E aí, ela já criou. Se eu vir em coleções aqui, ó. Eu tenho teste aqui, ó. 24. São só jogos de corrida. Nossa, como é que... Ah, o Brofow, né. Não é o Foguês, não. É o Brofow, isso aqui. Ó. Só jogo de corrida. Tá vendo? Isso aqui é corrida. 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 Barro. Ó meu sobrenome. Vou pedir direitos autorais. Tá vendo? Só os jogos de corrida aqui que eu tenho. Que teoricamente eles estão, né. Com tags de corrida, né. Esse jogo aqui, ele é de corrida de avião. Aqui é de corrida de rato. Enfim. Bem legal essas coleções dinâmicas. Eu posso vir aqui, ó. E remover a coleção. Você pode criar várias aí. Vamos colocar esse aqui, ó. Criar uma dinâmica. E aí, você pode colocar pra um jogador ou só multijogador. Vou alterar o nome aqui, ó. Vou colocar online. Online. E vou dar... Criar aqui, ó. Pronto. Já criei. Ó os só jogos online. Que são online. American Truck, Albion. O que ele pega aqui? Que é multijogador. Não importa se é multijogador local ou online, ok? Eu coloquei online ali. Mas enfim, ó. Tem bastante jogo. Quando você vir aqui em coleções. Deixa eu ver onde que tá o online aqui. Aqui, online. São 242 jogos online. Muita coisa. Eu criei outro aqui, ó. Jogo nunca jogados. Então, eu tenho 100. Instalado localmente. 22. Então, essas são bem legais aqui. Que você deixa bem organizado, ok? E eu crio aqui. Quando você cria aqui, ó. E criar a coleção. E ele cria essas coleções aqui. Que você mesmo tem que ir adicionando o jogo, ok? Então, eu acho bem legal. É assim que eu faço. Eu configuro a minha Steam. Não tem segredo nenhum. Vocês veem que os meus jogos na Steam aqui funcionam super bem. Se você for querer utilizar. Eu vou abrir um jogo aqui. Deixa eu ver. Propriedades. Compatibilidade. Forçar o uso de ferramenta. Você marca aqui, ó. E você pode estar selecionando alguma versão. Que nem o Proton K. O GE Proton. Eu vou desmarcar ele aqui. Já tem vídeos do Proton K aí no canal. Posso deixar ele passando aqui no card. Aqui. A playlist deles. Enfim. O GE Proton é com o Proton APQT. Que eu faço as minhas instalações aqui do GE Proton. Eu também vou deixar um vídeo passando no card aqui. E pode estar te ajudando. Essas são as minhas dicas aqui. O que eu faço aqui na minha Steam, ok? Pra mim, ela funciona super bem. Tanto na base débile, como na base arte. Ainda não testei, não fiz uma sequência de Fedora. Nem de OpenSUSE. Mais pra frente aí, a gente pode até fazer. Se você gostou desse vídeo. Foi útil pra você. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra você receber as notificações. E não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos. Nas suas redes sociais. Pra você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho